Fala pessoal, Douglas Mota aqui Hoje eu gostaria de trazer um conteúdo sobre o Android para vocês É um conteúdo para quem está iniciando com a plataforma Quem já tem algum conhecimento muito básico Ou quem ainda não tem conhecimento e está criando seus primeiros aplicativos Ou o seu primeiro aplicativo Eu gostaria que junto de vocês Criar um projeto novo no Android Studio E passar com vocês a estrutura de diretórios E entender um pouco como funciona um aplicativo Android Quando a gente inicia a criação dele Então fica comigo aí neste vídeo Que você vai aprender a criar um projeto do zero E entender toda a estrutura de pastas E organização do Android na criação do seu projeto Mas antes da gente começar Eu gostaria de informar que na última semana O Thiago Aguiar realizou um evento gratuito sobre o Android Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo Onde você vai ter acesso a 4 aulas totalmente gratuitas Que você vai aprender a como se tornar um desenvolvedor Android Como começar do zero Codificando o app de mais de 100 milhões de downloads E respondendo dúvidas Hoje mesmo abriram as inscrições para o curso Android Developer Onde você vai aprender do zero até ao avançado E além disso como publicar seu aplicativo na Play Store Além de vários bônus que o Thiago está dando aí Para quem fazer as inscrições Então tem um link na descrição deste vídeo Acesse esse link, deixe seu e-mail Receba as aulas gratuitas E tenha a oportunidade de fazer um curso completo sobre o Android Que é o curso que eu estou indicando aí Para vocês que querem aprender mais Que querem se aperfeiçoar E tornar um desenvolvedor Android disputado no mercado Ok? Então vamos lá para a nossa aula Eu vou criar aqui um novo projeto do Android Studio Então clicando aqui no ícone do Android Studio Se você está usando Windows, Linux ou Mac Você já deve ter o Android Studio instalado O que nós vamos fazer aqui na tela inicial Nós temos algumas opções Iniciar um novo projeto Nós podemos abrir um projeto existente Fazer o checkout de um projeto diretamente De um sistema de controle de versão como o Git Nós podemos fazer o profile ou debug de um APK já existente Importar um projeto E importar um código de exemplo do Google Ok? Nós queremos focar aqui agora na criação de um novo projeto Android Aqui o Android Studio Ele traz para a gente algumas opções já pré-definidas Então eu posso escolher qualquer tipo de activity Qualquer tipo de projeto Que automaticamente o Android Studio Vai gerar para mim as classes O boilerplate, o XML Mas nesta aula de hoje Nós vamos aprender o básico Eu vou colocar aqui para ele criar para mim Uma empty activity Ou seja, uma activity vazia Só para a gente entender Como que o Android Studio cria esse projeto para nós Como que ele liga uma coisa na outra E a gente aprender juntos e na prática Como que o Android Studio faz isso para nós Além aqui de criar projetos para telefone e tablet Nós temos aqui também várias outras opções Que a gente pode estar criando aí com o Android Studio Mas o nosso foco aqui é criar aplicativos para telefones e tablets Então nós vamos criar uma activity vazia No próximo passo aqui da criação de um projeto O Android Studio vai nos pedir Para definirmos um nome de nosso projeto Eu vou colocar aqui Primeiro projeto Aqui ele vai nos ajudar com o nome do pacote Você pode colocar o nome do pacote que você quiser É recomendado que você coloque o seu domínio Porque esse domínio deve ser único Quando você for publicar o seu aplicativo na Play Store Então aconselho vocês a colocar aí O domínio que vocês usam O site que vocês utilizam O site da empresa que vocês trabalham Então sempre nesse formato BR.com. O nome do site E o nome do seu projeto Ok? Aqui por padrão eu estou utilizando o meu nome E aqui o nome do projeto Que é o nome que eu defini aqui Automaticamente ele vai salvar esse projeto Aqui na minha pastinha de Home E dentro de uma pasta chamada Android Studio Projects Por padrão o Android Studio utiliza essa pasta aqui Com este nome para salvar os projetos E nós temos a opção de selecionar a linguagem Lembrando que recentemente A Google adotou o Kotlin Como a linguagem oficial do Android Então nós temos duas linguagens oficiais Para desenvolver para Android Que é Kotlin e Java Os projetos atuais Os projetos novos Já estão sendo desenvolvidos com a linguagem Kotlin Então a comunidade aí do Android Está adotando Está abraçando o Kotlin Como a primeira linguagem para o Android Mas é importante que você também saiba Java Porque se você for contratado para uma empresa Essa empresa provavelmente já tem aplicativos hospedados na loja Que estão desenvolvidos com a linguagem Java Então é importante você conhecer de Java também E é importante conhecer de Kotlin Porque a maioria dos projetos que já foram publicados Que estão em Java As empresas estão evoluindo Estão migrando esse código Java para Kotlin Então o cenário atual do desenvolvimento Android é esse Existem ainda aplicativos Java Existem empresas que não querem migrar para o Kotlin agora Então eles continuam com Java E você deve dar manutenção em código Java Mas a maioria das empresas Com pessoas que eu converso A empresa que eu estou trabalhando atualmente Elas já estão migrando de Java para Kotlin Então é muito importante Vocês saberem as duas linguagens E principalmente estudarem bastante o Kotlin Porque está sendo uma linguagem muito utilizada em novos projetos Ok? Aqui nós selecionamos a API mínima do nosso projeto Então por padrão aqui o Android Studio Traz para a gente selecionado a API 19 Que é o Android 4.4 KitKat Essa API mínima aqui O Android Studio A cada versão Ele vai atualizando para a gente Conforme a quantidade de dispositivos móveis Utilizando essa API Então o que fala é que a partir da API 19 Nós damos suporte para 95,3% dos dispositivos Eu vou mudar para API 18 Aqui só para vocês terem uma noção Então 95,9 API 17 98,1 Então note que quanto menor é o número de API Maior é a quantidade de dispositivos Que nós estaremos dando suporte Mas vejam que às vezes não é interessante Você dar suporte para uma gama tão alta de dispositivos Porque você vai perder aí Novas funcionalidades do Android E você vai ter que ficar suportando Funcionalidades antigas Que às vezes não vale a pena Não vale o esforço Para você atender 2,3% a mais Da sua base de usuários Mas eu vou recomendado Que você continue com a API 19 por enquanto Nós vamos atender 95,3% Mas se nós formos subir um pouco mais Se colocar API 21 por exemplo Veja como diminui drasticamente A quantidade de dispositivos Que o seu aplicativo vai suportar Tem já empresas que utilizam já a API 21 Como API mínima do projeto Mas aí já vai do negócio Da diretoria da empresa Do negócio em si Da empresa querer abrir mão de 15% Dos dispositivos Para ter aí os benefícios Que a API 21 Para cima traz E não suportar mais As APIs 20 e 19 Que a gente às vezes tem que escrever Algum código legado Fazer algumas condições Do nosso código Se for uma API mais antiga Utiliza um código que é suportado Agora se for uma API mais nova Para cima A gente pode utilizar um código novo Que o Android lançou Nessa versão para cima Então tem que pesar aí Mas a maioria das empresas Estão utilizando a API 19 Como a API mínima Mas é sempre bom A cada novo projeto Que vocês forem criar Vocês colocarem isso na balança Conversar com o time Conversar com a diretoria Com o PO Com as pessoas que entendem do negócio Para definir Qual que é a API mínima A ser utilizada Ok? Aqui nós podemos marcar Que o nosso projeto Ele vai dar suporte A Instant Apps Que não é o nosso caso E aqui também já vem marcado Por padrão Para utilizar os artefatos Do Android X Do Android X Para quem não sabe Android X É uma nova formulação De pacotes do Android Nós tínhamos a biblioteca De suporte E a gente tinha Uma nomenclatura A gente tinha Uma organização de pacotes Um pouco atrapalhada Um pouco confusa E agora o Android Com o Android X Ele trouxe para a gente Uma organização melhor Dos pacotes do Android E que nós temos a opção Que já vem marcada Por padrão Para utilizar os artefatos Do Android X Então para projetos novos Eu recomendo Que você fortemente Utilize esse Android X Antigamente nós Utilizávamos A biblioteca de suporte Do Android Que era bastante Confusa de entender Muitas pessoas Tinham dificuldade De entender O que era A biblioteca de suporte V21 V alguma coisa E o Android Reformulou A sua estrutura De pacotes Para poder dar suporte A versões anteriores Do Android De uma forma Muito mais fácil De entender Com o Android X Então altamente Recomendo vocês A utilizarem Já os artefatos Do Android X Em novos projetos Até porque O Google Não está mais dando suporte Para as bibliotecas De suporte Sim Para agora O Android X Para frente Então novas bibliotecas Do Android Já estão saindo Apenas para o Android X Para este pacote E não mais Para a biblioteca de suporte Então Tudo aqui configurado Tudo entendido Nós vamos finalizar Aqui a criação Do nosso projeto E deixar o Android Studio Fazer o build Fazer a construção Inicial do nosso projeto E nós vamos entender Aqui Qual que é a estrutura De pacotes Como que o Android Studio Cria isso para a gente E nós Como desenvolvedores Android Devemos entender Cada pasta Entender Cada arquivo E como o Android Liga as coisas E como o Android Executa aí Para nós A nossa primeira activity Qual que é a activity Que é o ponto de entrada E como que o Android Faz para poder Colocar essa activity No ar Instalar essa activity No dispositivo Ou em um emulador Então nós vamos esperar O Android finalizar A construção Do nosso projeto Para a gente poder Passar aí Na estrutura de diretórios E entender Como funciona Tudo aí No Android O Android O Android O Android